Porque China decidiu limitar construção de prédios faraônicos. Nova regra faz parte de uma política mais ampla de inibir a construção de projetos faraônicos e inclui também uma proibição de arquitetura feia. Assista agora em Últimas Notícias A China proibiu a construção de superarranha-céus em cidades menores como parte de uma política para tentar inibir projetos faraônicos. O país é conhecido por ter alguns dos prédios mais altos do mundo, incluindo a Sangai-Tower, que tem 128 andares e 632 metros. A construção de novos arranha-céus, no entanto, tem sido questionada em cidades com menor densidade, onde não há necessidade de verticalização. Críticos locais têm sugerido que os prédios estão sendo construídos por vaidade e autopromoção e não por necessidade prática. O anúncio da limitação de construções do tipo foi recebido de forma positiva por usuários do CityWable, uma das maiores redes sociais do país. Muitos comentários diziam que os aranha-céus são apenas uma afetação. O país já tinha uma regulação que proíbe a construção de edifícios com mais de 500 metros. E, no início do ano, uma nova regra proibindo arquitetura feia foi colocada em vigor. Não está claro quais os critérios objetivos para que um prédio seja considerado feio. A China também vem combatendo edifícios, que são cópias de prédios estrangeiros famosos. Estamos em um momento em que as pessoas estão muito ansiosas para construir coisas que fiquem para a história, disse Zhang Sangu, chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Tongji, ao jornal South China Morning Post. Querem que todo prédio seja um cartão postal, e as empreiteiras e governos acabam indo extremos e construindo projetos estranhos, disse o professor. Em um anúncio feito na terça, o governo chinês disse que arranha-céus com mais de 150 metros não poderão ser construídos em cidades com populações de menos de 3 milhões de pessoas. Cidades maiores poderão ter prédios de até 250 metros. O governo esclareceu que é possível pedir autorizações excepcionais para construções acima de 150 metros em cidades menores. No entanto, em nenhuma circunstância cidades com menos de 3 milhões de habitantes poderão construir acima de 250 metros. Da mesma forma, cidades maiores poderão pedir autorização para construir acima de 250 metros, mas em nenhuma hipótese, poderão ter novos edifícios com mais de 500 metros. Cidades que aprovarem a construção de prédios, que violam as novas regras terão que prestar contas, disse o governo do país. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau.